Música Na noite desta quinta-feira, 1º de dezembro, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás homenageou pessoas que se destacam no Estado. O autor da propositura, o deputado Virmontes Cruvinel, falou sobre os homenageados. É um momento de reconhecer a importância de pessoas que têm serviço prestado aqui no Estado de Goiás, na área jurídica, também na gestão municipal, que pegamos a sugestão também de uma prefeita que tem uma história construída na cidade de Perolândia, prefeita Grete, e dessa maneira também poder reconhecer esse objetivo de pessoas que de fora de Goiás para cá fazem a diferença e ajudam a avançar o nosso Estado. Esse é o nosso compromisso. Klaus Marques, que é advogado, falou sobre o sentimento em ser lembrado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Lá se vão 14 anos, lá se vão 14 anos de bastante trabalho, bastante esforço, e 14 anos que nós estamos aí se dedicando ao povo goiano. Para mim é uma felicidade muito grande porque eu já me sinto goiano de fato. Então hoje eu posso dizer aí com convicção que sou goiano de fato e de direito. A prefeita de Perolândia, Grete Elisa, disse que a homenagem é de toda a cidade que ela representa. É uma alegria, né, porque já são 32 anos de Goiás, né, e agora definitivamente com o maior orgulho me tornar uma cidade goiana. É uma satisfação enorme. O doutor Agnaldo Felipe, que é advogado, afirmou que receber a medalha Pedro Ludovico Teixeira representa muito, sobretudo pelo simbolismo que ela carrega. Receber a medalha Pedro Ludovico Teixeira é uma grande honra, principalmente pelo simbolismo que consta nessa medalha, né. O Pedro Ludovico Teixeira é um grande líder, um grande revolucionário, que fez um grande impacto na nossa geração do Estado de Goiás. E a gente recebeu essa medalha em decorrência até mesmo do impacto que o nosso trabalho, nossa vida profissional vem gerando na sociedade e no Estado de Goiás. Legenda Adriana Zanotto